Bate bola baixa, abaixa um pouco essa relação Ainda tenho rap como uma boa ambição Podes ser bonita não quer dizer que já convenceste Que eles me prendem sempre nesse teu amor Não prudente, então se for por dentro São as duas calcinhas e não eu Desamargurada com um amor que ainda não Nem se eu prendeste em um modelo Só que não prendeste um rapper E como não consegues eu não sei se já prendeste Isso é minha, tem que avançar para ti e focar tua No pouco a falar de damas que na minha vida atuam Então minha huda ainda não entende qual é a tua Então me dão uma explicação pra essas coisas burras Essa é a minha hora, não atrapalha, chegou a minha vez E tentei fazer desse game uma ciência da estupidez Tendo a partir da agora que essa é a minha vez Então não atrapalhe grande porque eu quero fazer guest Eu só deixei-se pra lá, baby Vem cá, vamo aproveitar A clima está bom, deixa rolar Não chores mas estou bem aqui para te amar e te ver feliz Coloca logo, teus lábios nos meios E assim, acredite em mim Eu não estou mentindo Mas tudo pra mim, apesar de pesar Eu só quero você acima de tudo Baby está você Enquanto ainda temos tempo, baby E os meus braços chorando teu corpo Amor vem cá, vem cá, vamo aproveitar A clima está bom, deixa rolar Não chores mas estou bem aqui para te amar e te ver feliz Coloca logo, teus lábios nos meios Vê se não complica, vamo aproveitar Vê se não desista, há muito pra dar Não estraga o momento agora ou nunca é pra valer Queres que eu largue tudo pra tal com você Mas na, não vem com a ideia de matar o que sou Se decidires pazar eu fico bem melhor Às vezes penso que tu só queres o pior Da forma que complicas, na, não é amor Para com essa história e desfrute do finil Em vez de briga, miúda tenta algo divertido Bem cheio para até me arrepiar Brincar com tudo isso até se cansar Vamo aviar o resto porque destrói o que temos Não tentar mudar, miúda não será o mesmo Não vem com a ideia de chantagear Me esquece tudo, vamo aproveitar Vamo vem cá desligar Baby vem cá, vamo aproveitar Tem mais sabor Deixa rolar Não chores mais estou bem aqui para te amar E te refletir, coloca logo teus lábios nos meios Sou tu e eu Neste momento enquanto a gente está aqui De mãos dadas Beija só já Esses meus lábios que estão querendo os teus Beija só Beija só já Beija só já Beija só já